Bem-vindo, Ares. Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 13 de julho de 2023, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! A Lua entra em gêmeos e em sua terceira casa solar esta manhã, querido Han, aguçando sua inteligência e senso de curiosidade. Infelizmente, ficar motivado para aproveitar o dia pode parecer um desafio, já que Luna enfrenta Marte, então certifique-se de se mover em um ritmo confortável. As boas vibrações fluem no meio da manhã quando Mercúrio se torna ativo em Leão, trazendo uma energia encorajadora que é perfeita para auto-expressão e empreendimentos criativos. Cuidado com atenção no final da tarde, quando a Lua e Saturno se chocam, tornando um bom momento para abraçar a solidão e a introspecção silenciosa, especialmente se você começar a se sentir agitado. Embora o dia indique que você vai se divertir muito, será prudente reservar um tempo pela manhã e concluir as tarefas que você deixou pendentes. Além disso, ajuste e coordene sua agenda com outros membros da família e colegas para que não surjam dificuldades ou mal-entendidos mais tarde. Você também pode receber boas notícias hoje. Ares, você pode estar se sentindo financeiramente seguro hoje. Você pode receber uma margem substancial de um de seus investimentos anteriores. Você pode decidir aumentar seus investimentos se seu fluxo de caixa melhorar e você decidir fazer investimentos adicionais. Você pode não ter um dia agradável em casa. Você pode tentar aumentar o prazer dos entes queridos e consertar relacionamentos, mas seus esforços podem não dar frutos. Pode haver discórdia entre você e outros membros de sua família. Isso pode deixá-lo desanimado e frustrado. No entanto, você pode tentar se concentrar em sua tarefa. Você pode observar resultados favoráveis em seu esforço contínuo. Você pode experimentar uma sensação de contentamento com seu estilo de trabalho. Você está trabalhando há algum tempo com seu trabalho interno, Ares, mas o universo está prestes a mudar o programa planetário, então prepare-se para uma grande mudança de energia que está por vir. O mensageiro Mercúrio passou as últimas semanas em sua turnê anual por câncer e sua fundamental quarta casa de sentimentos e família, um trânsito altamente carregado e emocional que provavelmente o encontrou lidando com mais de um problema importante na frente doméstica. Agora, no entanto, o clima melhora quando Mercúrio dá adeus a este setor do seu gráfico e mergulha em leão e na sua divertida quinta casa de paixão e criatividade. Este setor de seu gráfico rege suas atividades artísticas e qualquer coisa onde você deixe sua imaginação correr solta, então não tenha medo de adotar uma abordagem incomum para velhos problemas agora. Esta casa recompensa a coragem, então arrisque-se e deixe se inspirar pela musa, suas criações podem valer mais do que você jamais esperaria. Você se expressa de maneira divertida e seu senso de humor é saudável hoje em dia, querido Ares. As ideias fluem muito bem e suas conversas são compreendidas. É menos provável que você coloque o pé na boca e os trânsitos agora tendem a aumentar sua vida romântica e social e o poder de se comunicar de maneira agradável. Romance, relações sociais, conforto e finanças estarão em destaque e em bom estado com Mercúrio na sua quinta casa solar até o dia 28. Abordar as pessoas e os problemas de maneira descontraída funciona a seu favor agora. Hoje, você está especialmente motivado a fazer melhorias relacionadas a compartilhar-se com os outros de forma mais espontânea, e também está na posição de dedicar mais tempo à sua vida para fazer o que ama. Energia favorável para pensar e compartilhar está com você hoje. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte. O que você vai aprender, Ares? Sempre há uma oportunidade de aprender algo novo em sua vida profissional quando a lua está no curioso gêmeos. Você pode se sentir cosmicamente inspirado a mergulhar em suas curiosidades, então este pode ser um excelente trânsito para coletar mais informações e fazer perguntas. A lunação também pode inspirar conexão, então você pode sentir que este é o momento de entender melhor os relacionamentos que você pode construir em sua comunidade de trabalho imediata. Enquanto você permanecer flexível, poderá aprender mais sobre sua vida profissional do que esperava. Há uma poderosa energia lunar no ar que permite que você tenha ideias brilhantes neste momento, Ares, então reserve um tempo hoje para pensar em maneiras novas e criativas de aumentar seus ganhos. O mundo está esperando por você e algumas oportunidades maravilhosas a caminho para você. Quanto mais você exercer energia positiva, mais positividade será atraída para você. Olhe para o futuro e abandone o passado. Este é um momento de grandes mudanças para você, coisas boas estão chegando, Ares, então mantenha seus olhos fixos no objetivo final e lembre-se de ser flexível quando necessário. Números da sorte. Seus números da sorte para 13 de julho são. 16, 38, 22, 4, 6, 10. Amor diário. Enquanto a astrologia observa os luminares e planetas para as mudanças mais importantes em nossas vidas, os asteroides também nos fornecem informações sutis, Ares. Palas, o asteroide da sabedoria e da coragem, finalmente voa para os campos de virgem. Isso trará uma tendência diferenciada ao seu coração, emoções e vida. Seguindo em frente, você perceberá a vida com maior foco na construção de hábitos saudáveis nas rotinas da vida e em seus relacionamentos. Cuidar e doar aos outros, principalmente em relação a cuidados, dieta e atos de serviço, ganhará maior importância. Relacionamentos saudáveis, em última análise, começam com um equilíbrio saudável entre vida e trabalho. Você sente que suas parcerias românticas o aproximam de seus valores. O seu parceiro tem valores que estão alinhados com os seus. Essas são perguntas necessárias para refletir hoje, pois a lua está em gêmeos e na sua casa 3. Acontece muito que as pessoas acabam em relacionamentos que não necessariamente as aproximam do que elas amam em suas vidas. Naturalmente, acabam ficando insatisfeitos, ressentidos e essas ligações não duram muito. Pergunte a si mesmo como você pode ter certeza de que os parceiros que você atrai têm valores, mais ou menos, semelhantes aos seus. Claro, você sempre terá certas coisas nas quais discorda, o que mais importa é que essas coisas não são fundamentais e que você e seu amante são capazes de se respeitar apesar de suas diferenças. No trabalho O dia será um pouco chato no trabalho, mas esses são trabalhos detalhados que você não pode negligenciar. Seja meticuloso ao preencher sua papelada e lidar com todos os requisitos oficiais. Você pode cometer um erro pequeno, mas crucial, devido à falta de atenção. Portanto, mesmo que você esteja ansioso para sair e fazer as coisas, você deve terminar esses trabalhos administrativos primeiro. Você está satisfeito com sua situação financeira atual? Você está ganhando tanto dinheiro quanto deseja com o seu trabalho? Estas são boas perguntas para se fazer hoje, pois a lua está em gêmeos e em sua terceira casa de finanças e recursos pessoais. Este também é um bom momento para refletir sobre a maneira como você administra seu dinheiro, vendo se há algo que você pode cortar para fazer melhor uso do seu dinheiro. Aprenda a ser organizado na forma como gasta, controlando quanto dinheiro gasta em cada área da sua vida. Saúde Você está cheio de energia e vida hoje. Você também receberá as informações necessárias de que precisava para ser tratado da melhor maneira. Será fácil diagnosticar e curar sua doença, que era uma meta inatingível a muito tempo. Tente receber uma massagem de corpo inteiro ou passar um tempo em um spa para estimular seu corpo e alma. À medida que a lua passa por gêmeos, você pode se sentir mais fundamentado e estável do que o normal, querido Ares. Este é um excelente momento para se concentrar em suas finanças e carreira, pois a energia de touro tem tudo a ver com prosperidade e abundância. Considere investir em si mesmo e em seu futuro fazendo um curso ou workshop que se alinhe com seus objetivos de carreira. Para aumentar seu foco e determinação, experimente usar um cristal olho de tigre, conhecido por sua capacidade de aumentar a autoconfiança e a força de vontade. Delicie-se com refeições fartas e saudáveis que fornecem energia sustentada, como tubérculos assados ou uma sopa de lentilhas farta. Família e amigos A conexão com sua alma gêmea parece estar desaparecendo devido às pressões do trabalho. Mas você pode lutar bem para manter relações significativas. Se você leva essa pessoa a sério, deve se esforçar para manter o charme perdido, caso contrário, controle suas tentações. Será um esforço desnecessário e desperdiçado para alguém que não importa muito para você. Produtivo Você Certamente ninguém está surpreso com isso. Você será ainda mais produtivo do que o normal hoje, embora esse não seja exatamente o começo mais sexy para um horóscopo do amor. Vamos explicar a situação e você entenderá melhor por que estamos abordando isso. A lua intuitiva está se movendo pela sua terceira casa de renda e bens materiais, voltando sua atenção para esses assuntos. O trabalho será fundamental nos próximos dois dias, então não seria tão chocante se sua mente estivesse mais voltada para a sala de reuniões do que para o quarto. Compatibilidade No trabalho Léo Apaixonado escorpião Com sorte touro Sua cor da sorte hoje Branco Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Atraction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!